Receba, pô! Acho que gravar vídeo é brincadeira Olha o trabalho que a gente tá fazendo aqui Mano, se liga nessa ventania, velho Dá pra ficar dando até medo, viu? Pra vocês Fala pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo no canal E hoje é de novo o dia de desafio Eu tô com a mesma camisa, porque com a camisa é da sorte Então eu vou manter a mesma camisa hoje Porque ela vai dar sorte e a gente vai ganhar esse desafio de novo O desafio não saiu de dentro de casa Continua com os irmãos A gente tá aqui no campo muito mais amplo da última gravação Vai ter uns desafios diferentes hoje Antes da gente começar, deixa eu apresentar ele pra vocês E Rafa? Aqui é o Rafa, aqui é o cara também, ó Aí, ó, corintiano Vamos ver se ele vai ganhar de mim no desafio Se o troféu continua dentro do canal Hoje nós temos três desafios Vai ser as cinco bolas, o gol E a gente precisa acertar a traga, a travessão O segundo desafio vai ser gol de fora da área Três chances pra cada ali Quem fizer mais gol ganha O estado em pé é por critério de desempate Numa bola só, quem fizer ganhou O terceiro desafio vai ser o desafio do corner Desafio do gol olímpico São três bolas pra cada um Quem fizer os gols ganha o desafio Não sei se você tá ouvindo o vento Ou se tá ouvindo bem a minha voz É que tá uma ventania do caramba aqui O primeiro desafio vale 20 pontos E o segundo desafio vale 40 pontos Último desafio, o fio do corner vale 60 pontos Pessoal, só lembrando como que funciona o desafio São cinco bolas Aí tá o gol Acertar a trave que vale seis pontos O travessão que vale 12 pontos A fortuna que vale 20 pontos Vocês não tão ligado Quanto que o vento tá atrapalhando a gente Não sei nem se a gente vai conseguir terminar de gravar isso aqui Mano, eu tentei a fortuna Ah, não acredito, não acredito, cara Mentira Viajou muito leve a bola Agora é a última Se eu não acertar Isso é difícil Mano, primeira vez que eu passei o desafio Eu não acerto nenhuma bola Nenhuma Vamos ver o que que dá Agora é a vez do melhor Vamos ver o que vai ganhar Vamos ser o melhor Voltando força aí Viajou Primeira rodada zerada Então a gente vai fazer o desafio de novo Mano, se liga nessa ventania Dá pra ficar dando até medo Viu, pra vocês Eu não sei nem se vocês estão ouvindo direito, cara Olha isso, meu Segunda rodada, pessoal Como ninguém acertou nada Vamos começar a segunda rodada E eu vou começar Mentira É mentira isso aí Vou de esquerda Porque vou de esquerda Com a perna ruim Vamos ver Mesma coisa Mesma bosta Feijão, hein Coberta Coberta Mano, meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo hoje? Agora é minha vez E vamos mostrar quem é o melhor É amor, né? Não, que eu acertou Eu acertei Não, tá louco Vê aí Ele acertou? Não acertou não, pô Tá zerado Eu acertei, vem Você acertou onde? Vê aí Nas duas primeiras rodadas Ninguém acertou nada Então a gente vai fazer o seguinte Agora vai pra três bolas Deixa eu acertar mais aí Vocês acham que gravar vídeo É brincadeira, velho Olha o trabalho que a gente tá tendo aqui Vamos lá pra terceira rodada Você é louco Que bagulho e treta da ceia Pro vento, é, pô Pra matar, hein Pra acabar, hein Vai Vai Mentira Mentira Isso aqui é tudo mentira Que forte, velho Não acredito nisso, velho E a era Não acredito É barco Perdi o primeiro desafio Vamos pro segundo desafio agora Que é gol fora da área Vamos ver Pessoal, ganhei o primeiro desafio 20 pontos pra mim Pessoal, agora eu vou começar E eu vou ganhar ainda O primeiro desafio O primeiro desafio Sério, duas chances para cada agora. Vamos lá pessoal, se eu fizer um gol já era, acabou o jogo. Mais uma rodada sem ninguém acertar o gol, agora uma chance para cada. A melhor chance de fazer, agora vou caprichar. Meu pé está doendo, eu torci o pé, tem uns dois meses que estou em recuperação, então quando eu passo dói, mas vou tentar fazer a batida do Juninho Pernambucano. Pega, pega, pega. Já que eu não dei a batida do Juninho Pernambucano, vamos tentar de 100 agora. O primeiro desafio Rafa venceu 20 pontos para ele e eu venci 40 pontos para mim. E agora esse desafio vale 60 pontos. Aaaaaaah, nossa. Agora vai. Eu não acredito, velho. Última bola, hein? Última bola, hein? Será que é na última? Vamos arrumar? É... Muito bem. . Ae, caramba! É nossa! Vai que acertei a última bola. Caramba, vou fazer nem duas aí pra ganhar. Uma pra empatar aí. Pessoal, agora vai ser a minha última chance. Fico fazendo o mínimo um gol pra continuar no desafio. Mas só lembrando, pessoal, já gravei um outro desafio pra ele que ele perdeu. Aí eu dei um boi pra ele que não. Vamos gravar outro. Vai pra ver se vai dar mais graça. Mentira! Se eu perder, essa aqui eu perdi o desafio. Pegou! Pegou! Perdi o desafio. Esquece, geração no pé, ela é melhor. Uma vez o Rafa levou o desafio aí, mas como eu falei, a gente já gravou o desafio e eu ganhei. Aí eu falei, vou fazer uma vez pra dar um boi pra ele e ver como é que é e tal. Ele acabou levando o desafio aí, mas é isso aí. Vou fazer de esquerda que não é minha boa pra ver o que que dá. Acabou! O melhor sempre vence, né? Valeu! Perdeu o desafio, mas essa história ainda não acabou. Ainda vai ter... A segunda parte desse desafio vai ter a revanche e acho que vou trocar a camisa agora porque não deu muito certo essa camisa não. Hoje eu tenho certeza que essa camisa tá pesada. Olha, tô semeião, tô sem o semeião aqui. Uma perna semeou, outra com o meio, é emprestado ainda. Aqui ó, tornozeleira, faixa no pé. Entendeu? Tudo isso daí contribuiu pra... Se a gente estiver jogando na bomboneira, a gente não conspira contra você, sabe? Mas é isso daí. Se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Tá aqui embaixo o botão pra você se inscrever. Dá um like no vídeo. Ative as notificações pra receber o nosso vídeo. Se você quiser fazer o desafio conosco, é só deixar os seus comentários aí embaixo. A gente vai fazer o desafio e espero você aqui pra mais vídeos conosco. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.